O Salto é um belo clube, galo de vitórias mil. Todo o Egito és a esperança, de rir para o céu de anil. Salto é um belo clube, galo de vitórias mil. Todo o Egito és a esperança, de rir para o céu de anil. Salto é um estadrão esplendente, heróico e valente. Vamos errar pra frente, salve o belo campeão. Gritando com muito amor, salve a jornada brilhante. Salve o belo de valor. Salto é um belo clube, galo de vitórias mil. Todo o Egito és a esperança, de rir para o céu de anil. Vendo ao Benito, sua glória, gravada na história, destino vibrante. Salve a sua tradição, de luta e de muito amor. Salve a jornada brilhante, salve o belo de valor. Salve o belo de valor. Legenda Adriana Zanotto